Eles tem os modelos mais lindos de óculos, você vai ganhar dinheiro, você vai conquistar sua independência financeira, não vai precisar de mais ninguém. Sabe fazendo o que? Vendendo atitude e personalidade. Então não perde tempo, procura hoje mesmo uma distribuidora, seja um revendedor ou revendedora da Orange. Gente, o investimento é bem pequenininho. Você vai trabalhar com esses óculos, a linha mais completa de óculos do mercado. É um mais lindo que o outro, tem linha feminina, linha masculina, linha infantil, tem pra família inteira. Tem óculos de sol e óculos de grau também. Você pega a receita que o oculista já deu pro seu cliente, você pega a receita dele, ele escolhe a armação na hora e no dia seguinte ele já recebe com lente e com armação. Você ganha comissão na armação e ganha também na lente. Então vale muito a pena. Vamos começar com esse serviço de ótica em domicílio? Então liga 998-34-3477, 998-34-3477. Ah, liga pros atendentes da Orange, você vai se surpreender com a oportunidade, mas tem que ligar e dizer que vindo com você. Sabe por quê? Eles vão facilitar ainda mais, condições super facilitadas só pra quem assiste com você. Não perde essa chance. Ligue 998-34-3477 e seja um revendedor de sucesso nessa grife de óculos que mais cresce no Brasil. A Orange Eyewear, tá bom? Seguinte.